Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos conhecer uma alternativa aos buracos negros. Isso mesmo, algo que está fazendo muito sucesso pela internet afora, uma nova interpretação de estrelas supermassivas, que pode ser que elas não se transformem em uma singularidade, com um horizonte de eventos e tudo mais, que é um buraco negro, mas que várias estrelas fiquem imbricadas, que a gente chama. E por isso, esse tipo de estrela está recebendo dois nomes. Um é Nestar, de Nest Star, ou seja, estrelas imbricadas, ou também as famosas Gravastars, estrelas gravitacionais, que sofrem com a gravidade, algo desse tipo. Muito bem, vamos entender essa história toda, essa alternativa, uma explicação alternativa ao buraco negro. Vamos ver se cola isso aí ou não. Na verdade, isso não é de agora, depois vocês vão entender direitinho no vídeo. Bem, vamos para o vídeo, entender o que seriam as Gravastars, ou Nestar. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Quem está hoje com a gente aqui no Space Today, mais uma vez, é a grande Insider Store. Isso mesmo, Insider Store e todos os seus produtos tecnológicos. Muita tecnologia em cada um dos produtos da Insider. Vocês sabem os Insider há muitos anos. Insider é muito, muito boa. Uma camiseta elegante, uma camiseta preta, uma camiseta preta que não desbota, uma camiseta preta que não te esquenta, uma camiseta preta que você vai estar sempre muito bem vestido. Além disso, várias características impressionam nos produtos da Insider e na Tech T-Shirt, que tem todo ali o lance de regulação de temperatura, do odor não escapar. Dela rapidamente, você lavou e rapidamente ela seca e pode ser colocada no corpo. Então, tudo isso aí faz par. Tem a Performance T-Shirt também, que é a dos triângulos ali, que tem todo um sistema ali de liberar o suor ou não, dependendo de como está a temperatura do seu corpo. Ou seja, a Insider tem toda uma tecnologia embarcada. E, para aproveitar a Insider, você que não conhece ela, chegou a hora de você conhecer. O que você faz? Usa o link que vai estar aí na descrição e usa o cupom, né? Que é o cupom já direto CIÊNCIA... Ciência não. Esse aí é o do Ciência Sem Fim. SPACE12, que é o nosso cupom aqui do Space Today. Lembrando que lá no Ciência Sem Fim também a Insider está com a gente. Então, dá a Insider aí para todo lado. Clique aí no link SPACE12 para você usar aí o cupom e 12% desconto nos produtos Insider. Valeu, Insider! Tamo junto demais. Um grande abraço. Vamos para o vídeo de hoje? Passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem. Como se forma um buraco negro? Vamos pegar um buraco negro estelar hoje, né? Vamos falar de um buraco negro estelar. Já expliquei aqui um milhão de vezes para vocês, mas é sempre bom. Então, quando você tem uma estrela ali, que tem mais ou menos entre 8 e 10 vezes a massa do Sol, ela termina a sua vida com uma grande explosão, que a gente chama de uma explosão de supernova. Então, foi lá e explodiu a supernova. Quando ocorre a explosão da supernova, sobra ainda um caroço da estrela. Esse caroço estelar que sobra, se ele tiver mais do que 3 vezes a massa do Sol, ele vira um buraco negro. Se ele tiver menos que 3 vezes a massa do Sol, ele vira uma estrela de nêutrons. Lembrando aqui um parênteses, um adendo muito importante. É o seguinte. Esses números são números aproximados. Semana retrasada mesmo, saiu um artigo aí que descobriram um objeto que pode ser ou o buraco negro mais leve ou a estrela de nêutrons mais pesada. Então, esses números ficam flutuando, mas aqui no caso, como não é o caso desse vídeo especificamente, podemos usar esses números como base. Mais que 3 vezes a massa do Sol vira buraco negro, menos que 3 vezes a massa do Sol vira uma estrela de nêutrons. Os buracos negros, teoricamente, eles são muito bem definidos. Já fizemos imagem de buraco negro. Tem toda uma questão ali, né? Mas o buraco negro tem seus mistérios ainda. Tem muitos mistérios. Talvez o maior deles seja a singularidade. Tem dois grandes, né? Um é a singularidade, o outro é o horizonte de eventos. Então, ambos esses parâmetros aí, eles são muito problemáticos. Por isso, sempre, não é de agora, sempre se buscou uma alternativa para explicar os buracos negros. Por que você... Ah, o que é uma singularidade? O que acontece dentro do buraco negro? Ah, por que é aquele limite, o horizonte de eventos? Então, sempre se buscou mecanismos ali e alternativas à singularidade, ao buraco negro. Então, basicamente, esse é o início de tudo. E uma alternativa que talvez vá ganhando cada vez mais força é o que a gente chama de uma estrela gravitacional. Ou uma estrela gravitacional condensada, que acaba recebendo o nome de Gravastar. Essa estrela, como eu falei, isso aí não é um negócio recente. Isso aí foi proposto pela primeira vez no ano de 2001. E o que está por trás da ideia da Gravastar? Ela aproveita o fato de que a maior parte da energia do universo não é matéria, nem mesmo matéria escura, mas é energia escura. E a energia escura impulsiona a expansão cósmica. Então, talvez, ela pudesse se opor ao colapso gravitacional em altas densidades. Aqui tem um problema muito grande, que alguém pode notar, mas se não notar é o seguinte. Quando a gente fala de matéria escura, energia escura, a gente fala que a gente só consegue verificar isso nas grandes escalas do universo. Como que eu estou falando agora que isso pode acontecer dentro de uma estrela? Pois bem, porque não é qualquer estrela. É uma estrela que tem densidades extremas. Aquelas densidades extremas ali, aquela situação extrema dentro dessa estrela, faz com que, ou faria com que, a energia escura dominasse ali e não a gravidade. Beleza? Então, esse é o princípio básico de uma Gravastar. Muito bem, o modelo original da Gravastar, ele propunha a existência de um condensado de Bose-Einstein, que é um tipo ali da matéria, que seria, então, esse condensado de Bose-Einstein de energia escura, que acabaria sendo rodeado por uma fina camada de matéria bariônica, ou matéria regular. Esse condensado interno aí, garante que a Gravastar não tenha singularidade, enquanto que a densa camada de matéria bariônica normal, garante que a Gravastar se assemere com um buraco negro, quando é visto de fora. Essa é a ideia básica de uma Gravastar. Porém, nem tudo é assim simples, né? Você refutar algo como um buraco negro, você tem que resolver muitos problemas. Existem dois grandes problemas aí no caso da Gravastar. Um deles é que a casca, essa matéria bariônica, matéria normal, é instável, principalmente se a Gravastar estiver girando. Aí, então, vamos lá, né? Tem como deixar estável? Tem sim, mas as condições que estabilizariam essa camada externa, talvez nem existam na realidade. E o segundo grande problema é o quê? É que observar uma Gravastar. Como que a gente faz? Ah, mas aí você vai falar buraco negro. O buraco negro, a gente já tirou foto de dois supermassivos, mas os buracos negros de massa estelar, eles estão muito de acordo com as ondas gravitacionais. E a gente detecta as ondas gravitacionais que seriam o resultado da fusão de buracos negros de massa estelar. Então, isso é um ponto muito forte para o buraco negro. Beleza? Isso tudo nesse esquema que eu falei que é a Gravastar. Mas aí, o tempo passa e os pesquisadores resolveram inventar, ou deduzir, um novo tipo de Gravastar, um novo modelo. E aí, esse novo modelo, ele se assemelharia muito às bonecas russas, às famosas matrioscas, né? Aquelas bonecas russas que é uma boneca dentro de outra. E por isso que a Gravastar acabou recebendo um outro nome, que é de Nestar, ou seja, Nest Star, ou seja, estrelas imbricadas. O que é imbricado? É isso que é uma coisa dentro da outra. Uma coisa dentro da outra. Então, em vez de uma única camada envolver a energia escura, o modelo teria camadas imbricadas com energia escura entre as camadas. Então, esse que é o lance. Por isso que ficou o Nested Star, ou Nested Gravastar, que são as estrelas imbricadas. Esse modelo alternativo faz com que resolve os problemas do modelo anterior. A Gravastar, ela fica mais estável, uma vez que você consegue distribuir, né? Entre as camadas ali, a energia escura. A estrutura interior também significa que as ondas gravitacionais, tanto de um buraco negro como de uma Gravastar Nested, ou de uma Nested Gravastar, se assemelhariam. Ou seja, tecnicamente, a gente não pode dizer que detectou a onda gravitacional vinda da fusão de buracos negros de massa estelar, Aquilo ali foi buraco negro, porque pode ser uma Gravastar, uma Nested, ou seja, uma Gravastar imbricada. Está vendo só? Então, esse é aqui o negócio. Esse é que é a grande questão. O problema mesmo, né? Hoje, é observar isso e é deduzir isso, os autores dessa nova ideia, tá? Eles observam que não existe um cenário provável que se possa produzir Nested Gravastar. Provavelmente não existe. É quase certo que o que a gente observa mesmo sejam buracos negros. Mas, você está testando aí os limites da teoria. Isso que é importante na ciência. Você pegar uma teoria, como a Relatividade, basicamente tudo que eu falei aqui para vocês está dentro do campo de quem estuda Relatividade Geral. E você pegar esses campos aí e testar as teorias até o limite, é isso que faz a ciência evoluir e a ciência ser o que ela é, essa coisa maravilhosa. Então, está aí. Para quem sempre pergunta, né? Ah, fala sobre a Gravastar, fala sobre a Ness Tars, né? Ou que o pessoal tem falado muito. É isso, tá? Seria, então, uma alternativa à explicação de buracos negros. Porque buracos negros têm os problemas. Quais são os problemas? Singularidade e horizonte de eventos. A Gravastar resolveria isso. Mas não é qualquer Gravastar que resolveria. Teria que ser uma Gravastar embricada. Ou seja, estilo boneca russa. Uma estrela dentro de uma estrela. Estrelas dentro de estrelas. Só assim para resolver. Mas, pouco provável que isso se forme e aconteça por aí. Mas estamos aí testando os limites das teorias, o que é muito importante. Beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Aquele tapa no dedão. Aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilhe a favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Estamos juntos, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil. E contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui.